Bem-vindos a mais um lançamento, a mais um volume dos cadernos de Espinho. Esse projeto de quatro amigos, dos quais são aqui três, porque eu tinha a galera na segunda fila, porque eu tinha a realização do projeto. Não sabem se pelo maior gosto é o pão, mas é o ideólogo da coisa, foi ele que nos picou para fazer isto. É melhor ser entealgo, é melhor? Sim, é melhor. O Armando é o historiador do projeto, é, digamos, a alma-bata a raiz, é a raiz das histórias que contamos, e eu sou jornalista barra editor do projeto, aquilo que dá, digamos, a estrutura e a forma final destes conteúdos, que depois são transformados em livro. Desta vez estamos perante o caderno de Espinho Mouros 7, dedicado à autonomia de Espinho, à criação do Conselho, na transição do século XIX ao século XX. Pessoalmente foi o livro que mais gozo me deu, porque, de facto, do ponto de vista das histórias e da forma como elas são escritas e contadas, e da qualidade do texto literário, é o livro mais interessante e mais divertido de todos que fizemos até agora. Esta é a minha opinião e foi aquilo que senti enquanto parte do projeto. Aquilo que depois vou perguntar a cada um dos oradores, digamos assim, aquilo que mais senti, que mais me marcou na elevação deste livro, foi, de facto, o recorte literário da política de há 100 anos atrás, ou há 120 anos atrás, ou há 130 anos atrás. A elevação com que se fazia política muito dura, muito acentosa, até com alguma violência verbal, mas sempre com enorme elegância e recorte literário, que vocês terão utilizado agora a ver, ao ler, ao ler assim. Obrigado. Obrigado.